Mr. Naara, já se liga aí no canal, hoje é o filme O Poço, já assistiu o filme O Poço, não? Então aqui ó, verdadeira análise, certo? E com análise também do diretor, hein? Sem mimimi, Mr. Diegão, já vai ter uns spoilers aí, se você não ouviu, então aí já é, você assume o risco aí. Então vai ter uns spoilers aí, então, várias teorias, várias análises, agora a verdade é isso, o Poço aí, análise verdadeira e sincera, hein? E pessoal, agora vai segurando, hein? Agora é a análise, antes de eu assistir, é a análise do diretor, ele falando tudo, ele soltando tudo, o que que era, qual que era o intuito do filme. Aí eu vou falar o que eu anotei, o que eu bati de olho, assim, de cara, porque assim, esse filme realmente vale muito a pena, se você assistiu, se você não assistiu. Eu assisti duas vezes, porque vale muito a pena, faz refletir mesmo, cheio de mensagem subliminal, então eu recomendo muito, ó. Eu até anotei algumas coisinhas pra não dar branco, pra não esquecer as partes importantes, entendeu? Então, né, pra minha mente é fala, então tá ligado, né, pai? Ó, vários pontos que eu vi, os níveis, ali você, quando você já, você assiste, você já vê vários níveis diferentes, né? Quando um velho já fala, o nível de, o nível alto, o nível baixo, aquelas pessoas que só caem ali, eu já vi que era a sociedade. Já está se referindo uns níveis ali de sociedade, tanto financeiramente, como classe econômica. E o da hora ali, que você vê vários tipos de raças etnias, até em idiomas, italiano, espanhol. Então, se explicar por dois, que seria duas pessoas por cada nível, dava um número meia, 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 né? Que aí eu peguei e pensei, falei, que dá. Enfim, do livro Don Quixote, que eu vi aí, cheguei a ver a análise, não tem, tipo, pra mim era só um livro. Don Quixote, tal, assim, não... Agora, a questão do, da garotinha também, é uma coisa que mexeu muito, pra mim, a garota existe, existia, ou existe, não sei. Vamos ver o que o diretor falou, é, rapaziada, vamos ver. Coisa que eu já bati de cara ali, é, consumismo da parte do velho lado de comprar as facas ali, já vi o consumismo, querendo dar um, uai, indireto de consumismo, egoísmo, bate muito do egoísmo das pessoas ali, de quem tá em cima não pode falar com quem tá embaixo, é o que a gente vê hoje, até nas empresas aí. Você não pode falar com o diretor, porque o diretor, e aí, como o peito dele é de aço também, ele é o Superman? Tipo, ele aguenta a bala, tem visão em raio-x, enfim, é o que acontece hoje na sociedade. A administração, tipo, ali, que não sabe das coisas, né, se a criança existe, ou o que eles passam lá, eles não sabem, né, e o comunismo, tipo, na parte que ele fala, ah, eu vou falar com as pessoas, ah, eu não vou falar com eles, porque você é comunista. Ah, você é comunista? O cara, tipo, o velhinho pergunta, tipo, o que que tem a ver com o comunismo, não sei o que da pessoa que queria ajudar ou não, não tem nada a ver com isso, certo? E, dá certo dos níveis, a comida, há um ponto também que eu parei pra refletir, será que a comida realmente dava pra todo mundo? Tipo, ali, todo mundo tinha que comer o seu próprio prato de comida, mas, eles não faziam isso, certo? Eles já não faziam isso, mas, se fizesse, dava pra todo mundo? Porque, se você for calcular de novo, os 33 níveis, com cada duas pessoas, Então, assim, é várias mensagens que eu menino, ah, entendeu? O, o barate representava x coisa, aquela mulher, outra coisa, aquele cachorrinho lá, que parecia um cachorro quente lá, já sabia ali que ia pro saco, já, porque parecia um cachorro quente, enfim, o canibalismo que tem, enfim, assim, é, é muito batido muito de, é a nossa sociedade, entendeu? E, agora, eu vou dar, agora, eu quero falar o principal agora, a análise do diretor, agora, o que eu realmente mudei de opinião, e o que o diretor soltou, que é o que, o que todo mundo tá interessado mais, certo? China, China não entendeu, China não entendeu, o filme não entendeu, não entendeu nada, não, não entendi, não entendi, não entendi, não gosto de bater nos meus irmãos, meus irmãos não, não, não pode bater neles, depois China manda vírus para o mundo, e nós comemos cachorro, cachorro porque é bom, China manda, China não, 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 não gostei do filme, não gostei do filme, China não, China não, Análise do diretor, né, aí, aí, entra a hora, é bom vocês aprenderem outro idioma, é o que eu falo, entendeu, porque aí você vai lá, e ó, e já pega muita coisa, entendeu, tem que abraçar um pouquinho do espanhol, entendeu, enfim, o que o diretor falou, que eu vi, vou deixar aí, no link aí, as informações do diretor, o que ele falou, porque Mr. Diego é aquilo, mostra a cobra morta, mostra quem matou, mostra a testemunha, mostra quem está envolvido, mostra tudo, entendeu, então segura aí, o que o diretor falou, ele falou ali que era ricos e pobres, as referências de ricos e pobres, de classes sociais, principalmente financeiras, ele fala que mistura várias etnias, cores, raças, né, que acontece no mundo, e o que ele bate muito na treca foi solidariedade, era solidariedade, ele pulou umas 10 vezes essa palavra, tá, não tem nada a ver com Don Quixote, Don Quixote não tem nada a ver, Don Quixote não é a bíblia, então assim, ele também não bateu, não fez o filme pra querer falar de céu, que eu já vi, eu vi análise de pessoa com 9 milhões e um cara com 300 mil pessoas, e o de 300 mil foi a melhor análise, e o de 9 milhões só falou merda, só falou bosta, enfim, então assim, ele também pega na parte do capitalismo, quanto mais o capitalismo é livre, tem mais liberdade, ele fala que é pior, que mais induz essas diferenças, eu já discordo, enfim, mas não vamos entrar nesse mérito de política, tá, pra mim quanto mais liberal, mais liberdade, enfim, há uma suíça aí, enfim, e da parte do socialismo, da parte que o Boreng, que significa arroz, ele mesmo falou, e o Barat aí, o Barata, que parece o do Mortal Kombat, um nome parecido, que ele senta madeirada neles, nas pessoas lá que tem a ver com socialismo ali, comunismo, né, começa com socialismo, depois acaba se transformando com comunismo, faz o que eu quero, senão toma uma retada, é assim, né, então assim, ele queria plantar essas reflexões, essa reflexão de a pessoa ter solidariedade sem ser obrigada, sem ser forçada a isso, né. Então, outra parte que o diretor fala é da parte da comida, que será que realmente dava pra todo mundo, ele coloca isso, não dá pra saber se dava pra todo mundo, então é pra se pensar, e isso era um teatro, era uma obra de teatro, que virou filme, foi adaptada pra virar filme, né, e o significado dos nomes que ele só deu foi do Boreng, que é arroz, tá, é, vamos lá, quer ver, ó, é isso, tal, 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 é uma metáfora, então essa parte já foi. O número 333, certo, que fala aí do número da mesa, blá, 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 o diretor, ele fala de um jeito como se ele fosse telespectador, né, tipo, na minha visão, tal, 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 o número 333 não existiu, que foi tudo o que o Boreng queria que acontecesse, ou o que ele faria se estivesse vivo, tal, tal, que ele já estaria morto. Agora, onde que ele morreu? Ele morreu na briga lá que ele e o Barat, lá, brigaram lá e espada batou do lado lá, enfim, eles morreram quando? Aonde? Entendeu? Não, não é, não deixa claro, porque agora que ele falou que não existe o 333, ou seja, a menina também, é, não existe, então assim, isso lasca tudo, entendeu? Eu já achava que existia e tal, 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 já não lasca tudo. E foi gravado o final com a menina, entre aspas, chegando, o que que aconteceria? Chegando no nível zero, né, mas ele cortou pra quê? Pra gente, você aí, fica aí tentando entender e criando aí o que que seria que acontecesse. Uma delas é onde que o Boreng morreu, o Barat morreu, se eles morreram antes de chegar no 333, enfim, não temos como saber. É isso, o final foi gravado, blá, 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 ele fala do capitalismo, ele fala que é o capitalismo, mas que não é uma crítica, que não é uma crítica, tal, 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 que ele fala do capitalismo, tal, 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 mas ele também fala do socialismo, que também o socialismo tem aquela parte de querer força a fazer, se não faz, vai apanhar. O doce, entendeu? Ele não falou do doce, o significado do doce, tinha algum significado ou não, ou porque que o sábio lá escolheu o doce, ele também não fala, aquele sábio ali, né, ele aparece do nada, não dá pra, eu não sei com o que que ele se refere, o que que é que ele sabe, é, enfim, o 148, a partir do 148 só tem morte, 250 piorou, tem até aí vai indo, aí tem até aquele, uma parte que eu gostei, que é a parte do velhinho, jogando o dinheiro, porque, pra você ver, né, ali só precisava de comer, né, e dinheiro não ajudava em nada, cada um levava só coisas, armas, né, e o único que levou o livro foi o boneco, enfim, e outra coisa que o diretor falou é os dois minutos, eu descobri que era dois minutos, as pessoas tinham dois minutos pra comer, por causa do diretor, e só parava onde as pessoas ficavam, né, enfim, e outra parte, e acho que, eu falei tudo, resumi tudo, dei uma resumidão na tudo, entendeu, porque, o principal é esse, então o diretor bateu muito no foco de solidariedade, mas não a solidariedade, solidariedade cagada, essa palavra é triste, eu vou falar, entendeu, solidariedade espontânea, entendeu, é o que ele fala, é fácil fazer solidariedade, ajudar quando tem, quando tá no topo, quero ver quando tiver com o negócio apertado, se você vai ter essa solidariedade, né, então assim, as pessoas tinham que dividir a comida que nem aquela, aquela mulher, eu sempre esqueço o nome daquela mulher, sempre foge na minha mente, ela fazia um pratinho, ela comia um pratinho, fazia aquele pratinho bem de dieta mesmo, de gordo, e deixava lá pro pessoal comer, falar pro pessoal comer, e aí o moleque falou que ia dar uma cagada se eles não fizessem, ou seja, já no meio do nível comunismo e socialismo aí, mas é isso aí, esse filme aí não é pra criticar, é, capitalismo, socialismo, é só pra fazer reflexão das pessoas, dos níveis de classes, e é isso aí, ó, um, putz de um filme aí que vale a pena aí, e é isso aí pessoal, então se liga no canal aí,